E salve meus amigos, eu sou Gaia, e hoje trazendo mais um gameplay de Zombie Army Trilogue, aqui no canal do seu humilde grande amigo Gaia. Foi aqui que nós paramos da última gameplay cara. E vamos ver aí quantas ordens nós teremos que enfrentar daqui para frente. O intuito desse jogo aqui é você andar e procurar mais hordas de Zombies para eliminar. Mas isso não quer dizer que o jogo não é desafiador né, muito pelo contrário. Eu já estou com bastante horas de jogo completado aí cara, e não está dando pinta de que está terminando não. Para quem não conhece a história do jogo aqui cara, eu conheço por autos que é assim. Os Estados Unidos venceu a guerra aí contra a Alemanha né. Aí o Adolf Hitler foi lá, ele tinha uma carta na manga lá que era um experimento, uma experiência que revivesse os soldados mortos em combate. E nisso ele usou esse experimento né, e reviveu os soldados mortos. Eles vieram como Zombies aí. Uma história meio parecida aí com Breula aí né, Resident Evil. Sendo que os monstros vieram mas fora do controle de todos entendeu. Os monstros nem ele consegue controlar os monstros. Tanto que ele até já morreu já lá para o início do jogo lá. Se você assistir lá os gameplay passado, tem uma cutscene que aparece, ele sendo devorado lá pelos monstros. E eu sou no caso aí o mocinho né, o herói americano, sempre tem um herói americano na parada. Que tem o dever de parar essa ameaça aí. Essa ameaça maligna aí, terrorista. Ih rapaz quem ta vindo aí? Forte, mas pegou em mim os filhaços. Sempre esses Zombies aí dão trabalho cara. Esses suicidas. Sempre eles são problemáticos mano. Agora o que eu estou estranhando aqui, que não ta vindo Nemesis até aqui. Nemesis é um zumbi grandão aqui, que lembra o Nemesis do Resident Evil, ta ligado? Ele vem com uma Machine Gun aí. Ele é todo grandão, forte e resistente. E a única forma de dar cabo da vida dele, é dando tiro na cabeça dele. E não é fácil acertar ele, entendeu? Até porque ele também tem uma resistência forte. Bom, aquela escada ali ta, ta cercada. Essa daqui não, então é por aqui que a gente vai subir. Para poder chegar ali no nosso destino. Para poder chegar ali no nosso destino. Cara, só tem munição para valer mesmo de... De escopeta. Escopeta não, de rifle. A única munição aqui acaba rápido demais, entendeu? Tem uma forma de adquirir. Você pegando no corpo dos homens. Ó, eu estou escutando tiro em. Estão atirando aí. Eu acho que de eu falar dele, ele apareceu. O Nemesis. Daqui a pouco eu vou descobrir. Me amarro quando isso acontece. Assistir os Hollywoodianos aí. Achei que fosse pegar em mais alguém. Tem uma arma aí mesmo. Eu não tenho bomba. Tem que ser no rifle mesmo. Uau. E eu não tô gostinho disso. E eu não tô gostinho disso, cara. Atingi o outro, hein. Mais um. E eu não tô gostinho disso, cara. Caraca, foi maneiro, hein. Atingi dois só, foi maneiro. Cara, tem um... Um zombie summoner lá, cara. Daqueles que criam sumão. É isso que tá acontecendo. Olha lá, ele tá se summonando, cara. Um zombie de fogo. É uma espécie de inimigo que agora tá vendo com muita frequência, cara. Olha, ele tá se summonando, cara. Vai me dar dor de cabeça isso daí, cara. Eu tô foco com a missão, cara. Tem que eliminar uns... Ih, atirador também. Tudo que eu não precisava agora, mano. Não precisava disso agora. O que é isso, cara? 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 Nossa, esse boneco vai ficar muito também. Que sacanagem, mano. O que é isso? A missão tá empolindo. Deixa eu ver. Olha ele ali. Ainda tem o... Os atiradores ainda. Isso atravessa a galera, mano. Tem um empurralado aqui. Mais um. É isso. Caraca, quatro? Acho que acertei uns quatro ali, cara. Tem essa? Tem um empurralado aqui, cara. Mas já tô tomando tiro do... Do tirador. Vai ser difícil daí, mano. Nem parece que eu estou causando o dano dele. Vai chamar a ma... ou morreu? Ou não? Agora ele morreu. Parece que agora ele morreu. Sim, eu espero. Ou já é o outro? Cara, minha bala está indo embora mano. Opa! Opa! A bala não veio. Que droga! Que espalhinho! Ele está nem dando pinta. Diz que está morrendo. Parece que agora morreu. Mas os zombies vão continuar vindo. É claro. Como é que eu vou me virar agora com esses atiradores aí? Tem o que? Três balinhas? É isso? Agora tem que ver aí se eu consigo pegar munition. Que vai ficar tenso para o meu lado agora. Ou então... Sair correndo desses atiradores. Aí, ainda tem zumbi ainda vivo. Pô! Sacanagem cara! Muita sacanagem! Ha! Ainda tem isso ainda. Não morre com um tiro só. Eu mirei certinho na cabeça dele. Bom! Eu tenho o que? Oito balas aqui? Não, naquela arma ali. Aqui eu só tenho cinco. Tem que decidir agora cara. Nesses tiros que eu tenho aí. Opa! Caraca, ele está malucadinho? Está aí atrás dessa... Dessa torre aí. Pula! Nem quer pular mano. Está enganando para caramba. Ele vai! Pula! Ah, troquei de arma! Aí ele pula! Vai nascer ataque avaliado! Errei! Agora eu acertei. Bom, só tinha ele cara. Só acho que aqui tinha que ter munição cara. Está vindo nada! Parece que agora... Não! Que nada! Não! Calma aí! Não! Parece que de rifle eu estou com uns pentezinhos maneiros sim. É de rifle parece que tem 5. 70 balas né? Eu sabia agora! Era, era 70 balas. Então está maneiro! Para sobreviver um pouquinho mais ainda. Não! Bom, temos que chegar ali ó! Eu vou até com a 12 na mão cara! Ó! Porém é que eles não dão nada! Esse que é o problema! Estão pegando! Caraca! Ele é um ator depois de morro! Munição? Opa! Cara! Eu estou pegando agora esses itens! Está vindo toda hora! Isso é para platinar o jogo! Ouço sons! Até a minha sombra me assusta aqui! Já é um sinistro para caraca mano! Cara! Tem que vir munição velho! Ae! Um pouquinho de armamento! Agora sim! Agora sim! Continuo com a 12! Isso é isso aí! Pelo jeito é uma parte que vai requerer de mim muita tática! Uma tática! Tomar para eles é de boa cara! O problema é vir aqueles zombies lá que fica sumonando eles! Esse que é o grande problema! Tem que pegar munição! Tem que pegar munição né cara! Tem que gastar muito! É difícil acionar a munição nesse jogo! Caraca! Muito bom! Oh! Mais! Mais item! Ate morro pegando! É isso aí! Caraca, é isso? Nossa misca! Cara, eu prefiro o meu rifle, sabe? Pede Vinicius ai, pô! Ih rapaz! Sinistro em! Quando a gente pensa que vai poder andar tranquilo, aparece mais. Bom, aqui agora é a parada de rifle. Podia pegar neles né cara? Um facilitamento. Ah tá passando direto um tiro cara, que isso? Que roubo! Ai não morreu! Não brilho! Eu só fui demais mano! Desligar o celular aqui que nego deu para ficar me ligando agora cara! Quando eu começo a fazer gameplay todo mundo me liga! E ninguém liga para dar uma boa notícia! Sempre é para perturbar mesmo! Consegui onde estava mandando eu ir né? Eu destruí a ponte! Agora eu não sei então para onde tem que ir! Não tem nada lá para cima mesmo então! Parece que eu estou do outro lado! Isso! É isso mesmo! Agora vamos ver se aparece armamento aí que inimigos vão ter pelo jeito! Ponto de continuação! Ah pelo menos está vindo bomba aí! Viu alguma coisa! Tem outra! Tem outra! Aliás tem uma vaga! Jogou a pomba! Estão querendo ser AK! Caraca! Aquele zumbi que fica sumonando cara! Olha lá! Peguei ele mano! Cuidado para que sacanagem! E com isso eu fico preso aqui! Não preciso sair do lugar! E o boneco parou de correr! O boneco roubou cara! Parou de correr! Simplesmente decidiu parar de correr! Então é um abraço! Então... Experiência para a próxima! Caraca! Caraca! Só foi demais cara! Viu isso? Pode ir! Desce! Desce! Desce que eu sei que tu vai falar aqui! Brincadeira né cara! Caraca! Não posso ir lá! Pô! Tem que matar esse cara mano! Tem que descobrir onde ele está cara! Parece que ele está aqui mas invisível! Dentro dessa... Dessa circunferência! Nem sinal dele ali cara! Tem que descobrir onde está ele! Esse aqui fica simulando os monstros! Esse aqui fica simulando os monstros! É! E aí! 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 Tá fechado! E a bomba já acabou! E aí! E aí e aí... E aí... E a doze? A doze parou de estourar a cabeça. Muita sacanagem cara. E ele está lá sumorando umas monstros. Agora aonde ele está? Aparece. Será que é esse daqui cara? Não parece estar vivo. Pera, ele está invisível mano. Onde está esse monstro? Ah, ele lá em cima velho. Opa, parece que eu silenciei ele. Eita, claro que era só ele ali né. Parece que só tinha ele não cara. Ah, não era mesmo lá o outro. Merda. Caralho, os caras também só atacam de sequência. Eles se envolgam mesmo. Pensa. Pelo menos uma bala? Não, nada disso. Marro muito. Caralho, o jogo está muito apelão cara. Meu de Deus. Está roubando demais cara. Está roubando demais da conta cara. Não, nada de dentro. Eita, fiz uma vibração. Não está mesmo, ele vai levar umas munições minhas mesmo. Pior que eu tenho que matar ele, é obrigatório, senão isso não vai acabar nunca. E agora? Vai dizer que vai aparecer outro lá? Vai! Deu entender que vai aparecer. Ah, muito roubo cara! Pô, morreu também. Acabou de tomar um tirango. Pô, será que vai fazer eu ter que matar os zombies todos? Não, isso daí é C.A. O problema é ficar vindo o mar lá em cima. Apareceu mesmo, ah, ainda nos outros já se tornem jogado. Então sim o jogo vai ficar jogado. Assim vai ficar em tecido jogar isso. Pelo menos estamos morrendo rápido, né? Já fizeram gastar tanta bala. O objetivo concluído. É bom estar lendo isso. Lá em cima parece que parou mesmo de vez. Agora só tem que acabar com esses daí que sobraram, né? Só isso que precisa ser feito agora. Estão esquivando como nunca, é... tentativamente dar tiro na cabeça. Já nem funciona mais. Tem uma bomba ali, eu tenho que ter cuidado. Bom, parece que agora tranquilizou de vez. Caraca, quase não dá munição, mano. Doce tem pouquinho. Objetivo concluído. Aqui eu posso pegar... Isso é bom. E munições, né? Que eu tava sem aí. Agora já tranquilizou aí. Pontos de continuação. Meus amigos. Eu vou cumprir o protocolo de hoje. Finalizando aqui o gameplay. Para não ficar muito longo, entendeu? Eu sei que tem muita gente aí que reclama. Pô, o cara tá fazendo vídeo aí de uma hora, duas horas. Aí para não ter aquele problema da galera falar que não deu para assistir tudo. Vou finalizar por aqui, entendeu? Para não ficar uma coisa muito massificante. Até porque é dia de semana aí eu trabalho. Preciso ter tempo aqui para os meus guris aqui. Para fazer as coisas aqui em casa. Então isso daí diminui um pouco o tempo de gameplay nosso, entendeu? A não ser final de semana. Final de semana eu posso perder bastante tempo aí gravando gameplay. Mas obrigado você que assistiu até aqui. Grande abraço e até a próxima. O Gaia te aguarda aqui. Valeu. Valeu.